O acidente de trabalho foi na rua Paraíba, no bairro Vila Nova, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações apuradas aqui no local, o trabalhador estava realizando a limpeza do terreno quando foi retirar parte de uma estrutura, de um banheiro, de uma casa já retirada. Foi o momento em que parte de uma viga caiu sobre o trabalhador. Os socorristas foram acionados, mas nada puderam fazer. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e realizaram o levantamento no local para apurar detalhes do acidente. Os bombeiros também foram acionados e prestaram o atendimento no local. Ele procurou o proprietário do terreno para prestar serviço de limpeza no terreno e foi solicitado que ele fizesse a remoção de algumas estruturas de concreto. Durante a derrubada do que seria uma área de banheiro, ele acabou comprometendo a estrutura e essa estrutura desabou sobre ele. da queda resultou em traumatismo e, infelizmente, essa vítima veio a óbito. A recomendação dos bombeiros em trabalhos como este é que sempre sejam usados os equipamentos de proteção individual. Há sempre um risco. A gente recomenda que, no mínimo, a pessoa esteja portando equipamentos de proteção individual. No caso do trabalhador em questão, ele não possuía equipamentos e os ferimentos que ele sofreu, não havia possibilidade de ser feito nada no local, nem mesmo com a presença médica. O homem não foi identificado oficialmente até o fechamento desta reportagem. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.